Nós já iniciamos semana passada o trabalho de cascalhamento nas ruas do nosso município, patrulhamento. A gente sabe que a chuva que caiu na sexta para o sábado, dia 9, foi bastante forte, onde que ocasionou bastante problemas aqui no nosso município. Então nós estaremos viabilizando e também garantindo o direito de traficabilidade da nossa população. Onde que nós estamos fazendo o trabalho de patrulhamento e cascalhamento nas ruas urbanas do nosso município. Como que está a situação das estradas vicinais? As estradas vicinais nós iniciamos pela linha 8, linha 9 e linha 7 com a operação tapa-buracos. Começamos aqui na estrada do Barroso também com a operação tapa-buracos e patrulhamento. Nós vamos concluir ali o Barroso e também Fontanilas, depois nós vamos entrar com o patrulhamento pela linha 7, 8 e 9 e vamos dar continuidade com o cronograma que nós criamos com as estradas que mais necessitam do trabalho primeiramente. Então é um cronograma já desenvolvido com visitas em loco, onde que a gente vê as condições, onde que a gente vê as partes mais problemáticas, para que a gente possa dar esse primeiro passo atendendo principalmente esses locais que estão mais dificultosos. Então é um cronograma já desenvolvido com as estradas que mais necessitam do trabalho primeiramente. Então é um cronograma já desenvolvido com as estradas que mais necessitam do trabalho primeiramente. Então é um cronograma já desenvolvido com as estradas que mais necessitam do trabalho primeiramente.